Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje vamos falar de Diablo 4, cara, que incrível falar de Diablo 4 E eu vou contar aqui pra vocês um pouco a respeito do que a gente conhece até aqui dos sistemas de Diablo 4 Aquilo que a gente vai encontrar, seja a mecânica de itens, de skills, de passivas, os mapas, tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo aqui Aquilo que eu julgo mais importante, aquilo que a gente já conhece a partir do que foi apresentado pra gente nas conferências da BlizzCon E também aquilo que a gente conseguiu pegar através do gameplay da galera da versão de demonstração É claro que ainda é cedo pra falar de sistemas de Diablo 4 porque muita coisa pode mudar e com certeza muita coisa vai mudar e muita coisa vai ser adicionada Mas é interessante pra gente ter uma noção daquilo que a gente vai esperar relacionado ao Diablo 4 Então nós vamos começar falando sobre os mapas Bom, primeiro eu vou apresentar as áreas pra vocês aqui rapidamente falando Pra quem não conhece o mapa de santuário, o mapa ele é dividido em duas grandes porções Você tem um território a leste e um território a oeste, um continente que é dividido pelos mares e gêmeos ali no meio Então todo o conteúdo de Diablo 4 a princípio ele se passará nos territórios de leste, do lado direito, da porção direita do continente Então a gente começa por Skosglin, que é a primeira área que vai estar disponível pra gente, que fica bem ao norte desse continente Depois a gente vai logo abaixo à esquerda dele, a gente tem Dry Steps, que seria um lugar árido, as Steps áridas seriam isso, os Steps secas Depois a gente tem o Fractured Peaks, logo à direita do Dry Steps Fractured Peaks é um lugar com a temática de neve, bem sombrio pela imagem que a gente viu pelo menos, tá bem bacana Depois logo abaixo dele nós vamos ter um pântano de Hawazar, um lugar que parece bem interessante também Inclusive no gameplay, no trailer de apresentação, aparece uma cobra gigante assim se arrastando E aí só o que a gente conseguiu ver, mas parece bem interessante E depois a gente tem Kijistan, que é o Kijistão, que é tão lembrado aí pra quem jogou Diablo 3 Sabe que Caldeon é a capital do Kijistão E lá no Diablo 2 a gente vai ter Kurstan, que era a antiga capital do Kijistão E por que então eu tô falando aqui de mapas pra vocês, né? Sabe que você disse, ah Mega, mas por que mapas? Bom, a primeira coisa que você percebe é que os mapas eles são interligados Então eu quero recapitular um pouquinho com você e trazer você de volta pra gente dar uma olhadinha Como é que eram os mapas do Diablo 1, 2 e 3, rapidamente falando Lá no Diablo 1 a gente tinha basicamente a região de Tristran como início do jogo, né? Como centro do jogo E aí você explorava um pouquinho em volta daquelas áreas ali Obviamente que naquela época a gente não tinha uma exploração de mundo aberto, nem nada disso A questão é que a gente conseguia abranger um pouquinho ali de West March Um pouquinho pra cima em Canduras Chegava até a pontinha ali do deserto de Aranoque E era essa pequena região que abrangia o Diablo 1 Tá? Lembrando que obviamente você ia trocar de mapa Tinha que ter load screen, aquela história toda Não tinha muita exploração no mapa em si Quando a gente vai pro Diablo 2 daí Além daquela área ali de Tristran Na verdade ele deixa de ir um pouquinho pra aquela esquerda ali Mais pra West March Ele perde um pouquinho daquela região Mas ele abrange um pouco mais da região de Canduras ali logo acima E à direita o deserto de Aranoque Além disso a gente ganha aquela área lá em cima Que é a cratera de Arreate Que é extremamente importante pra história também E no outro continente então É a primeira vez que a gente visita o continente de leste Onde a gente vai visitar Cursan Que é a antiga capital do Qigistão que eu acabei de falar Quando a gente vai então pro mapa do Diablo 3 A gente tem algumas áreas notáveis aqui perto de Tristran Então de volta recolhe um pouco aquela influência que a gente tinha em Aranoque ali das áreas A gente vai de volta pra West March até Bramwell Lá bem na ponta na esquerda A cratera de Arreate permanece E você vai então, troca Cursan por Caldion Que aí é a nova capital do Qigistão ali na porção do continente a leste Além disso, a gente também tem Skosglin Que é aquela região lá em cima, ao norte No continente de leste, no Diablo 3 E por que eu tô falando isso pra vocês? Bom, antes a gente não conseguia sair andando de Tristran e chegar em Caldion A gente não tinha esses mapas interligados Obrigatoriamente a gente precisava pegar um teleporte E eu até lembro que na missão, quando você passava o Ato 1 Você pega uma caravana que vai te levar pro acampamento oculto lá no Ato 2 Que fica na beira lá de Caldion Então você visita Caldion depois, quando você chega no Ato 2 e tal No Diablo 4 nós teremos os mapas todos interligados Porque nós vamos poder visitar todos eles andando Então eu posso sair lá de Skosglin e ir pro Qigistão andando E até aqui vale um parênteses porque nós teremos montarias também Já foram apresentadas pra gente na convenção Com alguns cavalos lá coloridos, diferentes e tal Então é bem bacana a gente saber também que nós teremos a opção de montaria pro Diablo 3 E esses mapas, eles serão... é onde estarão as dungeons Então as dungeons elas foram descritas, elas foram faladas pelo desenvolvedor da Blizzard Um deles disse que nós teremos centenas de dungeons Ele falou hundreds of dungeons Então hundreds pra mim são centenas Centenas é mais do que uma centena, é mais do que cem Talvez essa fala também das centenas de dungeons Ela se reflita nos leves Porque as dungeons terão ranks E eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que mais ou menos isso vai funcionar Talvez ele queira dizer nesse sentido Talvez de fato a gente não tenha tantas dungeons no jogo Mas a gente vai ter laps e dungeons e talvez se reflita nisso Mas a questão é que o mapa em si, o mapa global, ele não vai ser procedural Ele vai ser o mesmo mapa pra todo mundo Por quê? Porque no mapa global você vai poder encontrar outros jogadores Tanto é verdade que eles apresentaram pra gente um world boss Que aparece em determinado momento A chava, você tá vendo aí um vídeo dela E as pessoas quando descobrem que ela tá no mapa Vão pra lá pra poder matar ela, obviamente Pra poder pegar o loot Então é um monstro gigante ali A chava, bem bacana E você vai encontrar outros players que não estão no seu grupo Agora quando você entrar nas dungeons As dungeons são o que a gente chama de instanciadas Então as dungeons Só você vai poder ter acesso a sua dungeon E o grupo que tiver com você De repente seus amigos, etc Que tiverem o mesmo grupo que você Agora fora do world map você vai poder interagir com outros jogadores Eles vão poder fazer as mesmas missões que você Matar os world boss com você Fazer eventos de missões no mundo que também terão Não só os world boss, mas também terão missões de world também Onde eles poderão interagir sem estar no grupo com você Bom, já que a gente começou a falar de dungeons Eu queria mostrar pra vocês então Um pouquinho do que a gente sabe a respeito das dungeons em Diablo 4 Primeira coisa, todas as dungeons elas serão geradas proceduralmente Essa era uma promessa que foi feita lá atrás no Diablo 3 Antes de ele ser lançado eles não conseguiram cumprir No Diablo 3 os nossos mapas que a gente faz, os rifts Eles não são gerados randomicamente Você entra no mapa, um layout randomica escolhido pra você jogar Mobs randomicos, aquela coisa toda Mas o fato é, existem layouts pré-definidos Sei lá quantos existem Tipo 10, 12, 15 por tipo de mapa Mas eles não são gerados proceduralmente Eles não são gerados randomicamente Tanto é verdade que quando você joga E continua jogando e jogando e você joga muito Você acaba decorando os mapas Porque eventualmente você pega o mesmo mapa de novo e de novo e de novo Apesar de ter uma variedade grande É assim que funciona, são layouts fixos E no Diablo 4 eles já apresentaram a característica de que as dungeons serão geradas procedurais Então isso vai ajudar bastante no replay, no rejogar o jogo Porque daí a gente vai entrar na dungeon e a gente vai entender que é muito difícil que eu consiga o mesmo layout Aliás é impossível, porque como vai gerar randomicamente é praticamente impossível que você tenha o mesmo layout de dungeon E isso torna a experiência pra você mais agradável Toda vez que você entra lá é uma experiência única Isso ajuda até a gente que faz conteúdo Porque a galera gosta de jogar e assistir a live junto Então eventualmente o cara vai estar na dungeon dele Que pode ser a mesma dungeon que a sua E a sua dungeon vai ser diferente da dele, pode ter certeza nisso Então, além do aspecto procedural da criação de mapas de dungeons Que vai ser muito legal A gente vai ter também o aspecto de que a gente não vai precisar mais entrar em teleporte Pra ir pro próximo nível da dungeon Então, quando você estiver no nível 1 dela E você precisar ir pro nível 2 ou acabar, né Você farmou todo o nível 1 e você quer ir avançar pro nível 2 Você simplesmente avança e ele vai pro nível 2 Então vai ser uma escada, vai ser uma porta Vai ser alguma coisa assim que vai te levar pro próximo nível Então toda a dungeon, ela vai ser acessada sem ter load screen O que vai ser bem bacana Então, lá no Diablo 3 você lembra disso, né Você sai do primeiro level da dungeon, vai pro segundo Load screen Terceiro, load screen, assim por diante E no Diablo 4 não teremos mais isso E o outro sistema que também foi apresentado pra gente ainda falando de dungeons Serão as Dungeons Key As Dungeons Key, elas serão chaves, obviamente, né Pelo nome, o nome já diz tudo Que vão te levar pra uma determinada dungeon, né Vão habilitar com que você entre em uma determinada dungeon E eu tô apresentando pra vocês aqui o que foi apresentado pra gente na convenção Que é a Garen Hold Key Que ela vai fazer com que o Garen Hold, né Que é uma das dungeons que a gente vai ter no Diablo 4 Ela venha com o rank 15 e ela tenha um Lightning Pulse Então, esse é o item que você vai eventualmente pegar dentro do jogo Não ficou claro pra gente como a gente vai conseguir ele, né Mas muito provavelmente é grindando, farmando, fazendo outras dungeons E você vai acabar encontrando essa chave aqui, tá Esse rank, não sei se é o rank máximo da dungeon Eu acredito que sim Seria o level máximo que a gente pode entrar na dungeon Mas, de fato, eu não sei, tá Eles não disseram pra gente E você vai ter, então, afixos para a sua dungeon, né Então, essa propriedade de Lightning Pulse aqui Vai fazer o que você tá vendo no vídeo aí Que vai adicionar um pilar lá Que vai ficar jogando a raia em você Esse pilar, ele não pode ser morto Ele vai estar ali só pra te atrapalhar mesmo Durante o seu percurso na dungeon, tá Lembrando que isso aqui vai evoluir Eles disseram que vai evoluir bastante Eles tão pensando em muitas coisas Por exemplo, duplo boss Mecânicas diferentes quando você chegar no boss também E pra quem joga pra FESA, eu lembro bem disso aqui, né Os mapas lá, você consegue modificar eles Pra que eles tenham características diferentes também Aumenta o dano de mob Diminui o seu dano Aumenta o dano que você recebe Aumenta a densidade de mobs no mapa Então tudo isso pode acontecer E a gente vai ter que olhar de perto Pra ver como é que isso vai evoluir também Essas dungeons aqui A única dungeon que foi apresentada pra gente Até onde eu lembro Foi essa aqui Ela tem um aspecto de um item comum Então eu acredito que dentro das chaves A gente vai ter raridades também Mas isso eu não posso confirmar Então, muito provavelmente Se esse item viesse mágico, por exemplo Ele teria mais propriedades Se ele viesse raro, teria mais ainda E o item lendário ou mítico Teria ainda mais propriedades Mas eu não sei dizer se eles vão fazer Esse ranqueamento também Dentro das dungeon keys E já que a gente tocou também Na questão de itens e raridade de itens A gente tem que apresentar Mais ou menos como será A raridade de itens pro Diablo 4 E ela vai seguir muito Aquilo que a gente já conhece ali no Diablo 3 Nós teremos itens normais Mágicos e raros Nós teremos itens lendários Os ancientes, né Os lendários ancientes E os ancestrais E os itens míticos Os itens míticos Seriam uma nova classe de item Que a gente não tem hoje No Diablo 3 O que é legal a gente entender Desse sistema aqui Bom, itens normais Eles terão duas características Dois afixos, né Os itens mágicos Eles terão um afixo adicional Os itens lendários Terão dois afixos adicionais E os itens lendários Já começam a evoluir um pouco mais Eles começam a ter características Únicas Que podem mexer com suas habilidades Com coisas do seu personagem Para você buildar ele Então, buildar o seu personagem No Diablo 4 Não vai ser só referente A skills e passivas Vai depender muito Dos itens que você resolve Equipar também Que já é assim no Diablo 3, né Mas a grande sacada Do Diablo 4 É que eles não vão mais Fazer os sets Os itens de set Ficarem muito poderosos Muito mais poderosos Do que você ter itens lendários Equipados Então eles tentaram Corrigir isso depois Com o legado dos pesadelos O próprio legado dos sonhos Que foi a gema lendária Que saiu Mas o fato é O set pesa muito Para a gente jogar Diablo 3 E no Diablo 4 Eles não querem repetir isso Eles querem que o peso De um item de set Seja o mesmo peso De um item lendário Então isso vai ser bacana Porque a gente vai ter Sistemas interessantes Relacionado a itens E uma classificação De um item Que deve ser Extremamente poderoso Eu tenho até um Para apresentar Para vocês aqui É um amuleto O Obsidian Heart Então ele tem Os dois afixos Base dele ali Que é o ataque e defesa Você tem O primeiro afixo Que seria relacionado Ao mágico Depois o segundo afixo Seria relacionado Ao item raro E você tem Quatro características Para ele ali É um item Que ele está Relacionado Se eu não me engano A Bárbaro Então ele tem Ele fala de Maestria Com skills ali O Aapon Mastery Na verdade Maestria com armas Ele fala de fúria Então é um item Que é para Bárbaro Então tem algumas Características interessantes O que a gente vale Perceber também E eu não sei se aquele Preço de venda Vai se manter Mas 684 mil moedinhas Parece ser muita coisa Para você vender ele Pelo menos no NPC Eu acredito O que foi apresentado Para a gente também Relacionado aos itens É que eles vão Fazer com que A sua build Seja muito característica Então eles apresentaram Para a gente Uma combinação De itens Que mexe com O teleporte Da feiticeira Da sorcery Lá na Blizzcon E eu quero mostrar Para vocês rapidamente Basicamente você tem O teleporte Da feiticeira Quando você equipa Um item e ela Teleporta Ela começa a causar Uma nova elétrica Ali nos mobs Em volta Então os itens Eles terão Essas características Você vai poder ter 1, 2, 3, 5, 6 itens Que vão mexer Com uma skill específica Vão modificar Uma skill específica E você vai acabar Usando essa combinação Para causar dano O que eles prometeram Para a gente De itens também Que eles estão fazendo Centenas de itens Lendários Então eu imagino Que essa história De builds Ela vai longe A gente vai poder ver Coisas das mais variadas Aí Porque de novo Eu repito Não serão só Habilidades e passivas Você vai ter também Uma combinação De itens bem forte Para você conseguir Modificar a build Da forma como você quiser E também é legal Porque se a coisa Estiver bem balanceada E bem feita A gente vai poder dizer Beleza Ele tem esses itens Ele fez aquela build Eu tenho esses itens aqui Eu vou fazer essa build E ela vai funcionar Tão bem quanto Pelo menos é o que eu espero Para o balanceamento Do jogo Para quando ele for lançado Ainda na pegada De itens A gente vai falar De algo que a galera Pedia muito Para o Diablo 3 Que é um sistema De runas As famosas Runas Words Do Diablo 2 Que são Runas de palavras Numa tradução literal Onde a gente Faz uma combinação E você ganha Características De acordo com aquela combinação O que eles apresentaram Para a gente até aqui Foi uma combinação Simples de runas Onde você vai ter Uma runa de condição Que é essa primeira Que você está vendo aqui A M E você vai ter então Uma runa de efeito Que no caso aqui É a Co Então quando você junta As duas Você tem que juntar Sempre uma runa De condição Com uma runa de efeito Então o que acontece Nessa runa de combinação Aqui ó Quando você congela Um inimigo Ele ativa A runa engastada A próxima runa Engastada nela Que estiver junto Ali no equipamento E a Co faz o que Quando ela ativa Ela reduz O cooldown De uma skill Randômica Em 15% Então basicamente Quando você congela Você ativa A runa de condição E a runa de condição Vai ativar a runa de efeito Que é o efeito Da condição Que é reduzir Uma skill Em 15% Então você juntou As duas Ali no equipamento Fica a An Co E aí você tem Uma runa de condição E uma runa de efeito Não sei como é que eles vão Evoluir esse sistema aqui Mas já é legal saber que vai ter Eu imagino que a gente vai ter Equipamentos onde a gente vai poder Botar mais de duas runas De condição Pelo menos uma de condição E duas de efeito Ou fazer uma mescla Entre essas runas aqui É algo bem interessante Uma mecânica diferente também Que vai vir Pra gente no Diablo 4 Então eu vou aproveitar Pra mostrar algumas outras runas Que foram apresentadas E eu acho que a gente terá Também centenas de runas Eu acredito Que são essas seis runas aqui Três de condição E três de efeito Nós temos aqui Runas de condição Et Fall E Eld E runas de efeito A Sol A East A Tool Então supondo que você Queira combinar A Fall A Fall com a Sol Por exemplo Vai virar a Fall Sol E o que diz essa runa De condição aqui Quando um pet morre Ativa a próxima runa Engastada A Sol diz Quando ela é ativa Você ganha um efeito De altar randômico Por sete segundos E assim a gente pode fazer Combinações entre elas Por exemplo Poderia pegar a Fall E fazer uma combinação Com o Tool Seria Fall Tool Por exemplo Fall East Et Et Sol Et East E assim por diante Então só para você Para ilustrar para você Algumas outras runas Que foram apresentadas também Passando para o sistema De habilidades Dos personagens Eu acredito que as habilidades Elas serão relativamente simples Você vai ter uma gama Variada de habilidades Que você pode escolher Mas quando você começar No level 1 No jogo Teoricamente Você vai vir com aquela Primeira habilidade Do botão esquerdo Do mouse A básica E depois E junta a segunda habilidade Que seria relacionada Ao recurso Que o seu personagem Tem para usar No caso aqui desse print É um print Das habilidades Do bárbaro Onde você gasta Fúria Para usar as habilidades E aí você já tem ali No botão esquerdo E direito do mouse As habilidades Para selecionar Pelo que eu entendi A gente vai colocar Pontos nas habilidades Então não é só pegar elas Como você vai colocando pontos Elas vão obviamente Ficando mais fortes Quando a gente chega No level 3 Habilita a habilidade Do atalho 1 Do teclado Que aqui no caso Do bárbaro Seria o defensivo Quando a gente chega No level 6 Habilita do atalho 2 Que aqui seria Brawling De briga Quando a gente chega No level 10 Habilita o 3 Que é o Apple Mastery Que é maestria com arma E quando a gente chega No level 20 A gente habilita o 4 Que daí é a área De ultimate do personagem E para fechar O sistema de passivas Dos personagens Também vai ter A princípio Um sistema relativamente simples Isso aqui foi questionado Pelos desenvolvedores Durante a BlizzCon Eles falaram que Eles pensam no modelo Mais ou menos Como o que a gente Está vendo aqui Mas que provavelmente Eles vão evoluir Um pouco esse modelo Para deixar talvez Um pouco mais complexo Ou com mais opções De acordo com os personagens E basicamente A gente vai ganhando acesso Por essas linhas aqui Conforme a gente vai Completando pontos Até onde eles mostraram Para a gente A gente tem que completar Cinco pontos No patamar que a gente está Para a gente alcançar O próximo quadrinho Então por exemplo Aqui se eu sair Dessa primeira área aqui Escolhendo a habilidade Eu tenho que completar Cinco pontos Para chegar nessa segunda região Nessa segunda região Eu tenho opção De duas habilidades Eu tenho que completar De novo cinco pontos Para chegar na outra região E assim por diante E assim a gente vai caminhando Até chegar nas passivas Mais fortes Que são as últimas Passivas da build E algumas considerações Em gerais também Eu esqueci de falar Sobre PVP A gente vai ter PVP No Diablo 4 E segundo os desenvolvedores Eles falaram que Nós usaremos Os mesmos itens Que a gente usaria Para fazer PVE Para fazer os PVPs Mas na cabeça deles A combinação Que a gente deve usar Para fazer PVE É uma combinação Totalmente diferente Daquela que a gente Vai querer usar Para fazer PVP É legal que vai ter Esse sistema também O que eu acho Que vai deixar bem complexo Para que eles consigam Equalizar os itens Para que ele não fique Nem muito forte Para fazer PVE E nem muito forte Para fazer PVP Vamos ver o que vai sair disso Mas o que eu espero Definitivamente É que a gente não tenha Aquelas 10 mil 15 mil 20 mil por cento De dano aumentado De alguma coisa Que nem a gente tem No Diablo 13 É por isso que o PVP Não funciona lá Mas eu vou falar disso Em vídeos futuros Tá bom? Acho que essas são As grandes considerações A respeito dos sistemas Que a gente vai encontrar No Diablo 4 Provavelmente eu esqueci De algum detalhe ou outro Mas conforme os novos vídeos Vão surgindo aí Que eu vou fazendo Para atualizar vocês A gente vai comentando Todos esses aspectos Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele like no vídeo Se inscrevam no canal Do Mega Para me ajudar E venham comigo Nessa aventura aí De explorar O nosso querido Diablo 4 Que eu acho que vai demorar Alguns anos ainda Para ser lançado Mas pelo menos A gente vai estar aqui Firme e forte Na espera Beleza pessoal? Muito obrigado Um abraço E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!